Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition, mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um Guerra e Mano, eu tô muito feliz, porque esse Guerra é de Homem-Aranha, sim, galera, é o Guerra é de Homem-Aranha, e eu tô mais feliz ainda, porque essa Adam, quem fez foi eu e o meu amigo Cook Henrique, sim, eu sou um dos criadores da Adam, galera, então vai ser muito massa tá jogando esse Guerra, então antes de começar o vídeo, dê esse like, dê meu motivo pra tá trazendo cada vez mais vídeos, e se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, 11 horas da manhã, 1 hora da tarde, 6 horas da noite, pra você não perder nenhum dos vídeos, e bom, galera, vamos parar de enrolação e vamos lá pegar as coisas, galera. Mano, eu tô muito feliz, cara, eu tô jogando tipo um Guerra do Inima Fu, e com uma Adam que eu fiz, então, cara, mano, é muito da hora isso. Tá, eu vou tentar pegar muita coisa não, tá ligado, porque eu já sei fazer os crafts, etc, e eu vou tá mostrando aqui pra vocês umas coisas muito da hora dessa Adam, porque eu realmente já entendo dela, então o que que eu vou fazer? Eu sei que não é tão difícil matar os bichos, vou ver se eu pego pelo menos uma armadura, e o que que eu faço? Já vou tá indo atrás, tá ligado, pra fazer kills e kills, mano. Tá, peguei aqui, eu não entendo, né, se tipo, você quebra a Lucky Block e vem outra Lucky Block, cara. Beleza, eu vou tá usando a lava, bom, eu vou tá usando essa lava pra farmar, galera, eu vou tá usando a lava pra farmar, vamos tá colocando o que? A minha espada mais forte aqui, a lava e aqui. Pronto, galera. Beleza, eu já vou atrás de mob, cara, eu não vou enrolar muito, eu vou atrás de mob, e é basicamente isso, mano. Tá, eu sei que como hoje é o primeiro dia de guerra, como hoje é o primeiro dia de guerra, galera, vai tá meio lagado o servidor, beleza? Isso aqui é natural, tá, porque, tipo, é o novo guerra, então sempre no episódio 1 fica um pouco lagado, porém, galera, eu só tenho que achar os bichos, mano. Se eu não achar os bichos, vai me complicar demais, tá ligado? Se eu não achar os bichos... Nossa, o Cris já pegou o escudo do Capitão América. Se eu não achar os bichos, tipo, vai me complicar muito, tá ligado? Tipo, o extremo, o extremo de complicação, e eu quero tá achando os bichos, cara. Ah, o Top Line já morreu, então, pra um mob. Então eles já tão achando os mobs, né, velho? Ah, achei bastante bandido. Bastante bandido, foi mal, bandido. Foi mal, mas... Bandido, pô. Ah, tá bugado, bandido. Ah, legal. Bate um, todos vêm. Calma. Bate um, todos vêm. Pronto. E aí, bandido? E aí, bandido? Você não vai fazer nada, né? Eu tenho que matar o Homem-Aranha, galera. Ah, eu tenho que matar o Homem-Aranha, mano. Caraca, eu tenho que derrotar o Homem-Aranha. Esqueci desse detalhe, velho. Se eu derrotar o Homem-Aranha, vai ser muito safe, mano. Opa. Beleza, peguei uma... Mano, pilhagem, por favor. Pilhagem nessa addon. Oh my god. Pilhagem nessa addon é a melhor coisa do mundo, galera. Sim, pilhagem nessa addon é muito apelão, tá ligado? Tá, eu vou terminar de tá abrindo minhas luck blocks. Eu preciso tá achando o Homem-Aranha antes de tudo. Porém, antes de eu achar o Homem-Aranha, é bom derrotar todos aqueles bandidos mesmo, né, galera? É bom derrotar todos aqueles bandidos que eu lembrei agora, que pra eu tá fazendo o meu primeiro traje, eu tava precisando dos bandidos. Então, eu vou tá derrotando todos aqueles bandidos, galera. Beleza, vamos tá fazendo aqui as coisas. Vamos ver se vem mais alguma coisa. Se eu conseguir um traje no meu primeiro episódio, bom, vai ser safe, vai ser maravilhoso. Do que que é essa espada? Julgamento. Então, não vou usar, não vou usar. Cara, deixa eu tirar esses itens aqui, velho. Ai, droga. Beleza, vamos tá tirando esses itens. Tem calça por aqui? Não, não tem calça, não. Beleza, eu vou tá usando já e vou tá derrotando geral, mano. Geral desses bandidos aqui. Bandido, foi mal, mano. Você não vai nem clicar comigo, cara. Vai nem clicar comigo. Mano, eu não tô conseguindo ver a vida do bandido. Isso que é ruim. Um, dois, três e agora o quarto do de pilhagem. Boa. Vai ser assim, então. É um, dois, três e o quarto do de pilhagem. Calma. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu não quero morrer, eu não quero morrer. Tá, beleza. Esse bandido tá batendo forte, galera, porque eu ainda não tenho nada. Se eu tivesse uma poção de força, velho. Hum, se eu tivesse uma poção de força. Cara, acho que se eu pular lá e der um hit nesse bandido, ele já vai de pra vala. Vamos ver. Não, não foi. Vai, bandido. Caraca, o bandido não foi pra vala. Por quê, velho? Nossa, era muito pra ele ir pra vala, galera. Muito, muito. Era muito pra ele ir pra vala. Vamos ver agora. Nossa. Caraca. Ah, legal. Legal. Ele apareceu nas minhas costas. Legal, 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 legal. Bom, quero ver se eu já acho o Homem-Aranha. Tá, vamos ver se eu já acho o Homem-Aranha. Vou tá mostrando... Ah, beleza. Tem a crafting table aqui. E vou tá mostrando os crafting pra vocês, galera. Vou tá mostrando aqui os crafting pra vocês. Não tá difícil, tá bem fácil. Eu quero começar pelo Homem-Aranha do Tom Holland, galera. Que é esse o Homem-Aranha. Ah, calma. É esse o Homem-Aranha aqui. O que eu preciso? Só de alguns desses. Quanto eu tenho? Um só. Beleza. Eu vou ter que matar bandido, então. Ai, cara. Que maravilha. Se eu não conseguir fazer um traje no primeiro episódio, vai ser tenso, mano. Mas por quê? Venom. Vai ser bom pegar esse bionte, mas o Venom é muito forte. Eu não sei se eu vou tá conseguindo derrotar o Venom. Acho que se eu fazer aquela estratégia lá, eu consigo tá derrotando o Venom, mas... Nossa, tá muito lagado, galera. Eu vou até tá ignorando o Venom. Tá muito lagado. Nossa, tá extremo de lag. Opa. Tá. Tá derrotando esse Homem-Aranha aqui, galera. Nossa, eu preciso estar derrotando um Homem-Aranha só. Opa. Você tá derrotando só o Homem-Aranha. Ah, não. Poxa. Poxa, ele já fez o bagulho do Venom. Ah, que o do Venom é mais fácil fazer. Do Venom é mais fácil fazer. Quer apostar quanto? Venom. Hum. Caraca, galera. Por que tudo guerra eu começo mal, velho? Caraca, por que tudo guerra eu começo mal, mano? Tá. O bom que eu tô com bastante negócio. Tem mais Homem-Aranha ali. Tudo guerra eu começo mal, velho? Bom, pelo menos eu vou gastar minhas cap, mano. Se ele vir, eu vou gastar todas minhas cap. Eu nem ligo. Eles vão tá farmando aqui o Homem-Aranha. Ó, o Drank farmando com poção de força. Boa. Drank farmando com poção de força. Não rouba, não. Ah, velho. Os caras roubando tudo aqui de mim, velho. Vai, Homem-Aranha. Nice. Nice, nice. Homem-Aranha. Bom, tô com DNA Homem-Aranha já, mano. Caraca, pelo menos eu tenho DNA Homem-Aranha. Eu vou precisar fazer... Vou ter que plantar mais Homem-Aranha. Nossa, PVP1. Legal, galera. PVP1, eu não tenho nada. Não consegui farmar. Tô na merda, velho. Tô na merda, mano. Que azar eu tive nesse início de guerra, velho. Nossa, tudo lagado, galera. Tudo lagado, mano. Isso aqui é azar, velho. Que isso? Poção de força. Legal. Vai ser o esquema, mano. Tomar a poção de força e farmar. Nossa, eu tô todo na merda nesse, velho. Só porque eu tava muito animado eu fiquei toda merda, velho. Isso aqui tá tudo lagado, galera. Meu Deus do céu, mano. O bagulho tá insano, velho. Tá insano. Isso aqui, mano. Mais poção de força eu vou tá pegando. Vou tá pegando, filho. Nossa. Legal, galera. Morri por bug. Legal, legal. Morri por bug. Morri por bug, galera. Maravilhoso. Putz, mano. Que merda, galera. Que merda. Caraca, que lixo, mano. Perdi todas as capas, tá ligado? Por conta do bug. Nossa, mano. Que nem um guerra eu começo bem, galera. Vai ter azar assim lá na casa do caixa-prego, mano. Nossa, velho. Tô muito triste, galera. Top. Calma, então. Nossa, acabou. Tá, vou tá pegando todas as poções de força. Calma aí. Encosta. Poção de força. Nice. Eu vou farmar, galera. Vou farmar. Eu não tenho nada, mas eu vou farmar, tá ligado? Tem um Venom aqui. Mas o Venom tá bugado. Ele é bom. Vou matar esse Venom bugado. Esse é o esquema. Não, ele tá muito bugado. Bom, tem um nome ali. Eu tô com poção de força. Tem um nome aqui, eu tô com poção de força. Beleza, matei o Kratos. Nice. Matei o Kratos. Tive que matar. Minhas coisas! Minhas coisas! Minhas coisas, galera. Minhas coisas! Mano, eu preciso muito pegar Ender Chess. Galera, eu vou muito guardar as coisas. Tá ligado? Eu vou muito guardar as coisas. Minhas coisas. Pronto. Caraca, que virada de jogo. Que virada de jogo. Caraca, mano. O jogo virou demais, galera. O jogo virou demais, mano. Nossa, eu vou conseguir farmar a família. Eu tô muito feliz, velho. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Caraca, velho. Que virada de jogo, mano. Que virada de jogo, galera. Que virada de jogo, velho. Nossa, mano. Quem tá vindo? Top Line, velho. Tá, ele tá vindo pra mim. Calma aí. Vida. Pronto. Top Line tá ali. Eu não sei se ele vai ter coisa boa. Ele tá parado. Não sei. Cara. Pronto. Falou, Top Line. Falou, Top Line. Tá, afiação só. Não é muita coisa, não. Vou tá farmando, galera. Vou tá farmando esses Homem-Aranha, tá ligado? Bom, agora eu tenho que ficar mais ligeiro. Eu sei que o PVP tá on. Então eu tenho que ficar bem mais ligeiro. Vou ficar farmando, velho. Eu vou ficar farmando no próximo episódio. Vocês vão tá ligado que eu vou tá de traje de Miranha, tá ligado? Certeza, velho. Não, agora eu não tenho nem como, velho. Não tenho nem como, velho. Agora é só farmar. Tô com poção de força. Nossa, vem todos. Isso, vem todos. Vai, vem todos. Vem todos aí que o papai tá farmando. Vem todos. Não, mas aí não me derruba, não. Aí não me derruba, não. Aí a Zé da Paçoca. Aí a Zé da Paçoca. Isso, fica aí. Isso. O Miranha tem muita vida, né? Eu tô ligado que o Miranha tem vida. Vai. Fica aí, fica aí. Boa. Beleza. Galera, a traje do Miranha é praticamente pronta. Legal. Legal, 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 legal. Eu nem encostei no Doente Verde. Legal. Eu nem encostei no Doente Verde. Bom. A traje do Miranha tava praticamente feito, velho. Eu nem encostei no Doente Verde, velho. Galera, eu vou matar os bandidos pra fazer o Miranha. Porque eu já tenho tudo. Eu já tenho tudo. Opa. Já tenho tudo. Tô quase fazendo já o Homem-Aranha. Já tô quase fazendo o Homem-Aranha. É bom tá guardando o meu Ender Chast, de jeito que eu sou bunda mole. Tá guardando o meu Ender Chast. Se alguém... Ninguém vai me matar, fi. E se me matar, não vai acontecer nada. Guarda. Guarda. E... Guarda. Pronto. Quem tá ali? Ah, é o Ender. Nossa, One Hit. One Hit, é. Qual a graça, tá ligado? É. Não tem. Bom... Mano, ainda bem que eu guardei. Ainda bem que eu guardei. Ainda bem que eu guardei, mano. Caraca, galera, mano. Ainda bem que eu guardei tudo. E aí, amigo? E aí, Ender. Eu fiquei sabendo que você tem alguma coisa pra me ajudar, cara. Te ajudar, não. Fazer uma troca. Pode ser. Sou homem de negócios, tá ligado? Tu tá falando com Deus simbiote. Eu não consigo descer aí, cara. Ó. Caraca, sério? É sério, eu tô com dois de vida. Ah, é o spawn, cara. Que bad. É, é o spawn. Pronto. Toma uns spawn. Toma uns spawn aqui, coitado. É. Valeu, velho. É o seguinte. Ó, eu vou trocar isso aqui com você. Eu tenho um negócio pra te arranjar aqui. Certo? Beleza, certo. Só que... Só que... Eu vou querer um pagamento. Hum. Pode falar. Demorou? E não vai ser um PVP, não, tá? Um PVP eu tiro contra qualquer um. Cara, você tem um ender chest? Tenho. Coloca no chão. Beleza, então. Isso daqui serve? Deixa eu ver. Dois desse e um desse. Nada, eu fui errando. Ah, mas é o que eu tenho. Só tem isso, sério? É. Serve como um par de pagamento. Vai, dropa aí. Ó. E um desse. Ai, dropei o bom. Dropei errado. Calma aí. Agora fui. Beleza. Ó. O outro bagulho que eu vou querer... Hum. Vai ser pra eu craftar um modo. Pode ser. Então eu vou querer o Aranha de Ferro. O Aranha de Ferro? É, o Aranha de Ferro. Tá, eu vou tentar, então. Vou fazer de tudo pra conseguir. Não, você vai fazer. Não, você vai fazer. Beleza, eu vou fazer. O Aranha de Ferro. Confia. O modo que eu vou te dar vai ser embaçado, hein? Não. Tá. Tá me convencendo. Tá bom, eu faço o Aranha de Ferro. Coloca aqui. Coloca aqui, então. Tá aqui, tá aqui. Aí. Que isso, cara. Ô, louco. Ah, valeu, hein, né? Caraca, olha o tamanhozão dele. É, então. Caraca, que da hora, velho. É que o Deus se invadir também não é tão grandão assim, não, né? Nossa. É, o cardeficina é gigantesco. Nossa, tá muito da hora. Obrigado, Aranha de Ferro. Caraca, ótimo negócio. Não esquece o meu Aranha de Ferro, hein? Não, não vou esquecer. Eu sou um homem de palavras, você sabe disso. Demorou, valeu. É nóis. O que é isso?